É preciso ter sensibilidade para discernir, ter olhos de águia para enxergar, ter fé bastante grande para ver o invisível e, sobretudo, é preciso ter coração. Então, tens que aprender a verdade sobre quem te fala. Tens que conhecer os seus caminhos, as suas dificuldades, as suas soluções, os seus problemas, os seus acertos. Tens que olhar com olhos ávidos daquilo que é correto. Tens que buscar com a ânsia do recém-nascido que busca o seio materno. Tens que confiar com um coração unificado e, então, verás com tamanha nitidez as marcas no caminho. Poderás, então, seguir de perto os seus passos e haverás de acertar sempre. Haverás de ser bem-sucedido. Haverás de encontrar o melhor. Entregues teu caminho nas mãos de um guia maior. Siga-se de perto a Jesus Cristo. Ele deixou um modelo para seguires de perto os seus passos. O que é para todos os seus passos? O que é para todos os seus passos? Legenda Adriana Zanotto